Olá, galera do Breja Maníocos! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Nós continuamos ainda em quarentena, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, e vamos dar continuidade no tema de off-flavor e flavor para as cervejas. Mas, relembrando aqui, para quem não viu ainda o vídeo 1 e 2, está aqui o cardzinho do vídeo 1 e o cardzinho do vídeo 2 aqui, beleza? O vídeo 1, para relembrar, a gente falou um pouco da produção da cerveja e que isso pode acarretar alguns off-flavors para a cerveja, e flavors também, né? E, no segundo vídeo, nós comentamos aqui os sentidos, principalmente os sentidos que nós utilizamos para fazer uma degustação de cerveja. Então, todos os vídeos de terça-feira, quando sempre tem aqui mais duas pessoas acompanhando e bebendo uma cerveja, a gente faz a avaliação de acordo com os nossos sentidos, beleza? Então, seguindo a regra do BJCP, que também já foi falado, enfim. Hoje nós vamos ter uma verdadeira aula com uma sumidade no assunto. Deixo vocês verem a apresentação dessa fera aí. Fala, galera do Brejo Maníacos. Quem está falando aqui é o Paulo Júnior. Eu sou cervejeiro caseiro desde 2014. Sou maelha de cervejas formado em 2015. Trabalho aqui no Rio de Janeiro, né, com cervejas artesanais. Hoje na área de representação comercial para algumas cervejarias. Precho consultoria também para alguns PDVs, né, bares, restaurantes, tanto na parte operacional quanto na parte de somelheria. E ministro também alguns cursos, né, relacionados a essa área de cerveja. E um dos cursos que eu ministro é o curso de flavors e off-flavors de cerveja. Então, por causa disso, eu fui convidado aí pelo meu amigo Rafael Baez para falar um pouquinho para vocês sobre o que são e como é que a gente categoriza, né, os flavors e off-flavors que podem ser percebidos dentro de uma cerveja. Vamos lá! Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que significa flavor e off-flavor. Flavor é uma palavra em inglês. Se a gente for traduzir ao pé da letra, significa algo como sabor. Mas em análise sensorial, a palavra flavor, na verdade, se refere a qualquer característica da cerveja que possa ser percebida com o olfato ou com o paladar. Então, a gente está falando, na verdade, de compostos químicos que vão trazer sensações aromáticas ou vão trazer gostos, né, que a gente vai perceber com o nariz, com a língua e com o bulbo olfativo, que é um órgão também relacionado ao olfato que fica no fundo da nossa garganta. Dessa forma, quando a gente fala de off-flavor, o off, no começo, se refere a algo que não deveria estar ali, que não é apropriado para aquela cerveja ou para aquele produto que a gente está consumindo. Falando especificamente de análise sensorial de cerveja, o termo off-flavor, na verdade, vai indicar qualquer característica de sabor ou aroma que esteja fora do estilo ou que não seja requisitado para aquele tipo de cerveja específico que a gente está bebendo. E daí a gente tira uma segunda lição, que é nem todas as características sensoriais que a gente aprende a identificar num curso de off-flavors são necessariamente off-flavors. Ela só vai ser off-flavor quando ela realmente não for aceita naquele tipo de cerveja que você está bebendo. Um exemplo clássico disso é aquele cheiro frutado clássico das cervejas de trigo alemãs, as Weissbeer. Quando você tem esse aroma de banana, o frutadinho de banana, numa Weissbeer, ele é só um flavor. Ele é normal, ele é característica básica e pré-requisito desse estilo. Mas se essa mesma característica aparece, por exemplo, numa American Lager, aí ela vira um problema. Então, o estilo American Lager não admite que você tenha cheiro de banana na cerveja. Então, numa American Lager, esse mesmo composto químico que causa o aroma frutado de banana na Weissbeer vai ser considerado um off-flavor. E na Weissbeer, não, porque ele é uma característica normal daquele estilo de cerveja. Bom, depois que a gente aprende a identificar os off-flavors, é importante a gente entender também que é possível classificar esses off-flavors. E essa classificação pode ser feita em três categorias. A gente classifica como off-flavors primários, secundários e terciários. Essa categorização é importante porque é ela que permite para o mestre cervejeiro ou para uma pessoa responsável pelo controle de qualidade de uma fábrica, por exemplo, rastrear e saber identificar como e em que momento exatamente do processo aquele off-flavor foi criado. E com isso evitar que ele aconteça de novo em produções futuras. Quando a gente fala de off-flavors primários, a gente está se referindo basicamente a compostos que estão diretamente relacionados à matéria-prima que a gente utiliza para produzir cerveja. Ou seja, os ingredientes que eu escolhi para a minha receita. O exemplo mais simples de off-flavor primário é o DMS, que é a sigla para dimetilsulfeto. É um composto químico que normalmente está associado à sensação aromática ou de paladar de vegetais cozidos. Tem gente que associa ele a milho cozido, tem gente que associa a batata, a cenoura, a tomate. Aí depende muito da memória sensorial de cada um. Mas em geral, o DMS tem essa associação porque ele realmente está presente nesses vegetais. E no nosso caso, ele está presente também no malte de cevada que a gente utiliza para fazer a cerveja. Como eu sou obrigado a cozinhar o malte de cevada durante a fase de mostura e sacarificação, esse aquecimento do grão de cevada vai gerar o DMS no meu mosto e fazer com que esses aromas ou sabores de vegetais cozidos possam aparecer no resultado final da minha cerveja. Bom, isso significa que toda cerveja que eu faça vai ter DMS? Não necessariamente. Existem algumas operações que a gente executa ao longo do processo justamente para eliminar ou pelo menos diminuir ao máximo possível a presença desse off-flavor. No caso do DMS especificamente, como ele é um composto muito volátil, ou seja, ele evapora com facilidade, a maneira mais fácil de fazer isso é executar uma fervura bastante vigorosa. Então, quando eu executo uma fervura mais forte, eu estou evaporando muita água e essa evaporação vai levar embora também as moléculas de DMS e fazer com que elas estejam menos presentes lá na minha cerveja pronta, no meu resultado final. Já quando a gente fala de off-flavors secundários, a gente está se referindo a compostos que são derivados de interações químicas e físicas que acontecem ao longo do processo de produção. Um exemplo de off-flavor secundário são os ésteres, que são compostos químicos normalmente associados a sabores e aromas frutados na cerveja. Então, eu vou ter ésteres que remetem a frutas amarelas, a frutas cítricas, a frutas vermelhas, a frutas do Mediterrâneo. Eles podem ser de vários tipos diferentes. Mas esses ésteres vão ser naturalmente formados durante a fase de fermentação alcoólica e a quantidade de ésteres que a minha cerveja vai ter geralmente depende da forma como eu executo a etapa de fermentação. Em geral, cervejas fermentadas em temperatura mais alta tendem a apresentar um perfil de esterificação, ou seja, uma quantidade de ésteres maior do que cervejas fermentadas em temperatura mais baixa. Isso significa que o controle de temperatura durante a fase de fermentação é primordial para eu ter uma cerveja com mais ésteres e com menos ésteres. E dessa forma também, isso vai ser importante para eu saber se de acordo com o estilo de cerveja que eu estou fazendo, eu devo gerar mais ésteres, porque aquilo é uma característica da cerveja, ou se eu devo evitar esses ésteres, caso os guias de estilo não admitam esse perfil no tipo de cerveja que eu estou produzindo. Já quando a gente fala de off-levels terciários, normalmente a gente está se referindo àqueles sabores e aromas indesejáveis que aparecem depois do processo produtivo já ter sido executado. Ou seja, a minha cerveja já está pronta e aí depois de envasada ela começa a desenvolver algum tipo de problema que pode ser derivado de um transporte mal executado, de um armazenamento inadequado ou mesmo de um serviço mal feito, feito sem higiene, sem cuidado, sem qualidade. Acho que o exemplo mais clássico desse tipo de problema todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui já deve ter passado alguma vez. Que é quando você vai no bar, vai no boteco tomar um chope e aí você recebe aquele chope e verifica que ele já não está tão fresco assim. Ele já está começando a apresentar ali algumas características de que está querendo estragar. Um sabor mais ácido, mais azedo, desde que isso não seja obviamente uma característica daquele produto, ou então um cheiro de coisa estragando, de coisa podre. Normalmente isso é derivado de contaminação na cerveja ou no chope. E essa contaminação quase sempre pode ser, por exemplo, de uma chopeira mal sanitizada lá no ponto de venda. Então um equipamento onde não foi feita uma limpeza adequada, não estava pronto para receber aquele produto, mas o produto é colocado nele mesmo assim, e aí as colônias de micro-organismos que se formam ali, bactérias, leveduras selvagens, etc., vão contaminar essa cerveja e começar a estragar ela. Então quando ela chega para o cliente, ela já não está exatamente da maneira como ela saiu da fábrica. É muito pouco provável que uma fábrica, independente do tamanho que ela tenha, coloque para a rua para vender um produto que já tenha sido previamente identificado que está estragando ou que está contaminado. Normalmente problemas de contaminação acontecem depois, já na hora do serviço ou durante o transporte, durante o armazenamento do produto. Bom, é isso. Infelizmente o tempo é corrido, não dá para a gente se aprofundar muito mais no assunto, mas eu espero que o conteúdo que eu passei tenha sido útil para vocês. Queria agradecer mais uma vez o pessoal do Breja Maníacos pela confiança e pelo convite para eu participar do vídeo, dessa série especial que eles estão fazendo sobre a Flavos. Vou pedir para o Rafael colocar minhas redes sociais aqui embaixo na descrição do vídeo. Então quem quiser depois me chamar para trocar uma ideia, Facebook, Instagram, fica à vontade, os links vão estar aí. E agora eu espero essa crise passar, né? Por enquanto a gente bebe em casa, mas eu espero que em breve a gente possa estar de novo frequentando aí os bares que a gente gosta. E quem sabe a gente se encontra para tomar um choppinho e de repente conversar um pouquinho mais sobre a Flavor aí. Saúde, fica em casa. Valeu! Depois dessa verdadeira aula que nós tivemos com o Paulo Júnior, o cara é fera. Você consegue perceber a experiência do profissional. Então, hoje em dia, quem quiser, eu já coloquei aí na hora que ele comenta a rede social dele, né? Vou também colocar aqui no comentário aqui embaixo, na descrição do vídeo também aqui embaixo. Quem quiser entrar em contato com ele, seguir ele, fazer um curso de off-flavor com ele, cara, super recomendo, vocês viram aí a capacidade da pessoa, né? Então, pessoal, se liguem que no próximo episódio e último episódio, nós vamos falar de alguns off-flavors. Então, como o Paulo disse aí, existe off-flavor primário, secundário e terciário. Então, nós vamos dar alguns exemplos de cada off-flavor que a gente pode encontrar no meio do caminho. Beleza? Então, fiquem bem, fiquem em casa. Se for dirigir, não beba. E se for beber, chama a gente. Não dirija, evitem dirigir. Um abraço, pessoal! Tchau, tchau! 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 Obrigado.